Minuto Gás Bom dia, tudo bem? A obra de ampliação da UTI pediátrica de Santa Cruz do Sul recebeu uma previsão de conclusão. O processo de licitação está em andamento, mas já é possível projetar que as reformas estejam concluídas até agosto. Confira detalhes do que vai mudar nos atendimentos na reportagem completa. E já começou a expedição Caminhos do Tabaco deste ano. A equipe da Gazeta chegou ontem, no fim da tarde, no sudoeste do Paraná. O grupo vai percorrer oito municípios dos três estados do sul. Acompanhe todas as aventuras da expedição no Gás. Você tem acompanhado o BBB deste ano? Um novo paredão foi formado e a gente quer saber. Quem você quer que seja eliminado nesta semana? Vote na enquete disponível no Gás e saiba tudo sobre a formação do paredão. E para encerrar, um convite. A primeira etapa do Estação Verão está chegando. E a gente quer a sua participação. O evento vai ter quatro etapas esportivas e um momento cultural. É uma oferta de atividade física, lazer, entretenimento e diversão. E ainda tem um viés social, já que a taxa de inscrição é um litro de leite e um brinquedo, que vão ser doados depois dos eventos. Saiba tudo sobre a Estação Verão e leia outras notícias em gas.com.br. Até a próxima! Minuto Gás Minuto Gás Minuto Gás